Quando eu fico em sucesso com uma mulher Que tá assim com pouca Que tá de bichote que tá de quadra Que a mão no céu Vem que você gosta muito Vem que você gosta muito Que a mão no céu Que tá de bichote que tá de quadra Que a mão no céu Que tá de bichote que tá de bichote Que a mão no céu Você gosta muito, gosta, gosta, gosta muito Ela não resistia, pega, tá de malado Ela não resistia, pega, tá de malado Bonézinho da Big Croc, chacaré daquele branco Ela vem com a pepequinha, bem cheirosa e deslizando Bonézinho da Big Croc, chacaré daquele branco Ela vem com a pepequinha, bem cheirosa e deslizando Esse é o DJ com sucesso com a mulherada Táרי tataco, porra! Ela vem com a pepequinha... Fica de 4 com a mão iniciar Fica de 4 com a mão iniciar Bica de 4 com a mão iniciar Cê que você gosta muito Você gosta muito Fica de 4 com a mão iniciar Fica de 4 com a mão iniciar Fica de 4 com a mão iniciar Você gosta muito, gosta, gosta, gosta muito Piquete, 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 piquete da policia Ela não resistia a pegada de malado Ela não resistia a pegada de malado Bonézinho da bigue croque, chacaré daquele branco Ela vem com a pepequinha, bem cheirosa e deslizando Bonézinho da bigue croque, chacaré daquele branco Ela vem com a pepequinha, bem cheirosa e deslizando